Bom, agora sim você vai acompanhar a reportagem a respeito de uma denúncia, né, que o Ministério Público e a Polícia Militar de Meio Ambiente investigam a denúncia de que cachorros foram mortos indevidamente no Crevisa, o Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental em Divinópolis. A denúncia foi feita por protetores de animais da cidade, né, através de ônibus. Entenda os detalhes a partir de agora na reportagem do Ricardo Miranda e com imagens do Felipe Valverde. Vai! Nas fotos tiradas pela Sociedade Protetora dos Animais de Divinópolis, cachorros mortos aparecem guardados dentro de refrigeradores. Nesta sacola há pelo menos três filhotes. De acordo com a SPAD, as imagens foram feitas dentro do Crevisa, Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental de Divinópolis. Muito cão, a gente tem que apurar a realidade e o laudo de cada um que foi levado a óbito. Uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. Assim que soube da situação, a promotoria se reuniu com a Polícia Militar de Meio Ambiente e instaurou uma investigação sobre a morte dos animais. É muito cedo pra gente dizer, nós estamos instaurando um procedimento investigatório criminal pra verificar a veracidade ou não dessas informações. São apenas fatos trazidos através de telefonemas. É tudo muito incipiente ainda pra que nós possamos afirmar qualquer coisa nesse sentido. Cumprindo a determinação do Ministério Público, a Polícia de Meio Ambiente foi até a sede do Crevisa pra recolher os cachorros mortos. Representantes da Sociedade Protetora dos Animais acompanharam o trabalho. Nós esperamos que o promotor que fez essa solicitação tenha algum fundamento para fazê-la. Vamos aguardá-la, tanto que estamos sendo criteriosos. Nós mesmos alertamos. Uma vez que está sendo o animal transportado congelado em um veículo que não garante a manutenção desse congelamento, pode até alguma adulteração. Os militares permaneceram no órgão durante toda a tarde e saíram sem gravar entrevista. Os 12 animais recolhidos aqui vão ser levados para um laboratório da Universidade de Formiga. O Ministério Público vai aguardar o resultado de exames e a perícia em documentos que também foram apreendidos no Crevisa pra saber se o órgão seguiu as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária ou se houve irregularidade na morte dos cachorros. De acordo com a Prefeitura, os animais só foram sacrificados depois da confirmação de que estavam com leishmaniose. Esses animais que estão lá no freezer são animais em que nós constatamos, por dois tipos de exame, tanto um teste rápido quanto o teste de ELISA, nós constatamos que esses animais tinham leishmaniose. Então, o Ministério da Saúde, através dos manuais, orienta sim a eutanásia nos casos positivos de leishmaniose em cães. A Prefeitura diz que vai acompanhar a investigação do Ministério Público, mas garante que não há irregularidades na morte dos animais. Não há irregularidade, a gente está seguindo todos os nossos protocolos, protocolos que nós adotamos de acordo com o manual do Ministério da Saúde. As ONGs que quiserem conversar conosco, estamos abertos para explicar, para informar. Olha aqui, a CEMUS informou que fará um boletim de ocorrência contra os protetores de animais que invadiram Crevisa na manhã desta quarta-feira e entraram em locais restritos aos funcionários, sem a presença ou acompanhamento dos servidores públicos. De acordo com o Ministério Público, se ficar comprovado que o Crevisa agiu corretamente, os protetores de animais que fizeram as denúncias e postaram imagens nas redes sociais criticando o órgão podem ser punidos. Os voluntários da SPAD negam que tenham invadido o Crevisa. Bom, se existe uma denúncia, algo precisa ser investigado, o Ministério Público já está fazendo a parte dele. Se os protetores dos animais têm o direito, eles também têm o direito de fazer a denúncia, não é? Mas, claro, com denúncias que sejam plausíveis, né? Enfim, cabe agora ao Ministério Público trazer a resposta para a sociedade e a Prefeitura dê o seu posicionamento e, claro, a gente acompanha e espera o resultado dessa investigação. Uma grave denúncia e muito triste, né? Se tratando de animais. Enfim, eu quero acreditar que esses animais não tenham sido sacrificados de forma indevida, né?